Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do FansaiTube que faz uma dublagem de um canal gringo chamado Let Me Explain, que é um canal de animação, e esse aqui é o vídeo mais Pucketree House, que é basicamente minha assustadora casa na árvore. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve aí, e bora pro vídeo. Saudações, explicadores, espero que seus jardins estejam prosperando e seu estado mental esteja relativamente intacto. Como muitos mencionaram no último vídeo, eu tenho uma nova residência. Pode-se dizer que subi de nível. Na árvore. É uma cana na árvore. Subi de nível, essa era... Essa é a piada. O meu sonho de me tornar a bruxa da floresta finalmente se realizou. Tem alunos pra mim, a beca animada. A situação da beca live action é um pouquinho diferente. Eu durmo nessa mesa. Já que tanta gente ficou animada, eu resolvi dar a vocês um pequeno tour. Você dorme nessa mesa, o animador não dorme, porque sou bem. Sabe, foi uma história engraçada. Eu estava caminhando pela floresta sozinha e saltitante, enquanto lentamente enlouquecia. Curtia a natureza. Quando me deparei com essa casinha abandonada bem no alto dos galhos dessa árvore gigantesca. Foi uma baila subida, não vou mentir. Olha. Quando eu cheguei no topo, parecia que o lugar estava abandonado há décadas. E bem no meio do chão, eu achei um bilhete. Um bilhete. Que dizia... A luz não ilumina mais esta casa. A floresta que nos cerca é o ar dos demônios e espíritos que me atormentam. Preciso deixar esse lugar. Que passos nunca mais recaiam sobre este chão. Que redor. Eu emodorei ele. E na minha cabeça, sumi da total autoridade pra tomar posse da casa. Agora ela é minha. Achou o bilhete. Então, vamos começar? Um sistema de elevador de alta tecnologia criado por esta que vos fala. E também é muito divertido. Para o alto e avante. Eu admito que ele tem seus pontos negativos. Só cabe uma pessoa. Não é muito prático pra transportar as compras do mês. E, é claro, o risco perpétuo de uma queda de vários andares. Exato. A boa notícia pra mim é que eu só faria um barulhão e deixaria um buraco com o meu formato no chão. Uma das vantagens de ser um desenho animado, eu suponho... É. Aqui estamos, na entrada. É um bom lugar pra tomar sol logo de manhã. Mas, honestamente, eu nunca consigo me bronzear com essa pele branquela. Eu quis colocar uma dessas campainhas com câmera modernosas, mas... Ninguém tem expressado a vontade de me visitar, mesmo depois da quarentena. Não imagina por quê. Quem vai querer subir nesse elevador? Eu tenho as crianças do bairro me chamando de bruxa da floresta e contando histórias sobre como eu vou te comer se você chegar perto da minha casa. Ok, babaiaga. Limpe os pés, por favor. Ok, vamos lá. E se o lugar parece diferente do último vídeo, é... Cara, esse cara é bonito, né? Isso foi por isso. Eu ainda tava pintando tudo. Esse lugar ainda é um grande trabalho em progresso. Mas gosto de pensar que estou seguindo o exemplo do bom e velho tio Walt, quando ele disse... A Disney nunca estoura completa. Então me perdoem se alguns quadros estiverem completos ou se os animatrônicos ficarem agitados. Tá. Parece bom mesmo. Parece confortável. Nas páginas de um bom livro. Eu admito, quando tá ventando lá fora, esse cômodo tende a fazer alguns barulhinhos. Meio assustador durante a noite, mas, é, até que eu curto essa atmosfera. Quer dizer, é só o vento, não é? Ah, claro. Tudo bem. Continuando. Vocês devem se lembrar desse quartinho aqui do último vídeo. Meu próprio home theater com uma coleção extensa de filmes e cartuns antigos que datam desde 1910. Deu trabalho achar essas lindezas. Eu ainda tô tentando achar algumas joias raras, mas fazem-me sentir como uma arqueóloga cultural moderna. Vocês podem estar se perguntando, Rebeca, por que você não arruma uma TV normal e assina serviços de streaming? Seria melhor, não? E a minha resposta é... Me deixa viver. Eu tô todo pra isso. Além do mais, o som de um velho projetor é extremamente nostálgico. Aqui. Deu filme passando. Vento. É vento, sim. Uma sala toda fechada. Foi o vento. Confia, pô. Não dá como sentar na cama. Caramba, telescópios, não. Estão vendo os sons da floresta durante a noite. Eu mesma fiz a armação da cama. Na verdade, peguei os galhos daqui na floresta. O que aconteceu foi que... Bonito. Hum... A tempestade tá chegando perto. Que tabuleu. Uou! Nossa, eu dei muita sorte. Né? Talvez não tanta. Dinheirinho de madeira queimada. Como eu disse, que furinhas ainda é um trabalho em progresso. Então, eu só tenho esses cômodos prontos até agora. Mas eu vou mostrar mais um antes de terminar. Sonhos podem sim se realizar. Por quê? Sauna com Wi-Fi, meu bem. Uma sauna? Numa casa na árvore. Tá bom. Ok. Você sabe onde fica a saída, não é? Esse é o mundo do desenho animado. Você pode ter o que quiser. Só cuidado com o primeiro degrau da escada. Ele tá meio soltinho. Muito obrigada por me escutar, mas agora eu tenho que desligar. Tchau. Ok. Esse que é o bom de ser um desenho animado, né? Porque você pode ter o que você quiser. Nada é caro pra um desenho animado. Porque basta você desenhar. Mas e você? Já fez uma casa na árvore? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu e os meus primos, a gente já tentou fazer uma casa na árvore. Só que a árvore não era tão grande, então a gente pegou umas madeiras assim, colocou do jeito que dava nos galhos da árvore. De um jeito que aguentasse a gente também, né? Lógico. Aí a gente pegou um lençol e amarrou por cima assim, foi tipo uma cabana na árvore. Mas a gente ficava lá uns minutos e falava, tá, e o que a gente faz aqui agora? Não tem nada a fazer numa cabana na árvore. Aí a gente descia e ia fazer outras coisas. E eu jogava videogame. Mas e se você vivesse num mundo de desenho animado, o que você teria na sua casa? Fala aí nos comentários. Porque você pode ter o que você quiser, né? É só desenhar. Então fala aí nos comentários o que você teria na sua casa desenhada. E aproveita agora pra clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pra próxima. Assiste vários vídeos aqui no canal junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo aí. Tchau.